Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí galera, esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo do Tchá Tchá É isso aí galera, estamos aqui continuando esse mega evento aqui no Vintage Club Depois desse sucesso que veio com João Lucas e Marcelo Estamos aqui com Tiago Martins que veio diretamente da Suíça Como é que anda aqui essa turnê para Portugal? É isso aí, está maravilhosa, eu estou adorando estar aqui em Portugal Estar com vocês aqui do Tô Ator, meu amigo Rogerinho e todo mundo aqui Olha, eu gostei demais, quero voltar muitas vezes aqui, bom demais E amanhã vai estar por onde? Amanhã eu vou estar lá na RTP gravando aquele programa O Praça da Alegria Com o maior prazer, vai ser bom demais Quem puder assistir, vai ser muito bom Hoje a noite não para? Hoje a noite não para, a noite é uma criança e só está começando A festa aqui vai até de manhã, como você já deve saber que é até às seis da manhã E o nosso Rogerinho do Acordeão, Rogerinho, faça o favor, Rogerinho Rogerinho não fuja, está se intimidado, é um camarada de longo tempo Esse é o Rogerinho, é um amigão do peito, está com a gente em todas, já esteve na Suíça lá com a gente De todo lado, o Rogerinho é estourado aqui na Europa, né? Rogerinho, depois de hoje, o que você sente? Depois de hoje estourou agora o meu orçamento, né? Já que o Tiago falou que eu estou estourado na Europa, não estou brincando, gente Foi maravilhoso, né? A gente fez um show agora há pouco com o João Lucas e Marcelo E agora estar aqui no palco com o meu amigo Tiago Martins, direto da Suíça É uma honra, é um prazer muito grande, Sandro Só quero agradecer a todos da produção do Vintage por esse convite Para mim é uma honra estar aqui E lá na Suíça, como é que anda lá a sensação desse rapazinho aqui em parceria com o Forró? O Rogerinho está estourado lá, né? Acabou de vir de lá na Suíça É um show maravilhoso, bombando de gente A galera está curtindo e vai voltar muitas vezes lá com certeza Que eu já estou sabendo que todo mundo está querendo o Rogerinho lá, tá bom? Mas lá ele estourou como? Ele vai para lá, além de pegar o cachê e fica devendo dinheiro? Como é que é? O Rogerinho leva aí o dinheiro todo lá, que o cachê do cara é bom e ele merece, né? É isso aí, pessoal Como você já deve ter visto aqui, quem foi lá no pavilhão Rosa Mota há pouco E vocês vão curtir agora o que nada mais, nada menos do que o aqui, o grande Thiago Martins Tem a apresentar em palco aqui no Vintage Club com esse convite sensacional e que venha mais vezes Com certeza, quero voltar mais vezes, adorei, quero agradecer vocês do ator e toda a galera aqui de Portugal, do Porto aqui Bom demais, estou sem palavras para agradecer esse carinho maravilhoso e com certeza logo, logo estarei aqui de novo, hein? Um contato aí pro pessoal ficar ali matando a curiosidade do Thiago Martins É isso aí, quem quiser é só entrar no Youtube e colocar minha nova música de trabalho lá Eu Tô Doidinho, Thiago Martins, música Eu Tô Doidinho Ou então no Facebook, Thiago Martins, vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, minha carreira, show e muito mais É isso aí, fãs, fique ligado, tô à toa e você, na sua TV Ah, eu tô doidinho, doidinho, doidinho pra te ter na minha cama Puxar o seu cabelo e te mostrar quem é que manda Doidinho, doidinho, eu vou te fazer suar Vamos brincar de amor, só não vale se apaixonar Eu Tô Doidinho, Doidinho pra te ter na minha cama Puxar o seu cabelo e te mostrar quem é que manda Doidinho, doidinho, eu vou te fazer suar Vamos brincar de amor, só não vale se apaixonar É isso aí, pessoal, estamos aqui com a pegada do forró, grande Aldir E aí, mano, como é que tá os parabéns, papai, agora, né? É verdade, eu tô vivendo uma fase maravilhosa Com minha filha Camila, mandou um beijinho pra ela aqui em primeira mão também Nasceu há poucos dias, eu tô muito feliz com isso Veio dar muito mais alegria pra minha vida, enquanto pessoa, enquanto artista E aí vamos Projeto pra 2013 2013 é o seguinte, Sandro, a gente lançou o CD o ano passado Com a pegada do forró volume 1, né? Trabalhamos o verão do ano passado E pretendemos ainda trabalhar o verão desse ano Pra no segundo semestre desse ano começar a já entrar em estúdio E lançar o CD no princípio, aliás, em meados de 2000 e 2014 Já tem ideia das participações especiais? Sim, estamos ainda, assim, na fase de escolha de repertório E alinhavando algumas participações especiais, né? Mas vai ser um CD muito interessante, já tem algumas ideias, assim Porque, na realidade, a música hoje tá tão dinâmica, tão diferente, né? Muda tanto E cada dia é uma ideia nova, gente Não, hoje eu vou fazer assim Temos um fio condutor Mas tem, assim, digamos, umas arestas, umas portas abertas Pra botar mais coisa nova Rogerinho entra nessa participação? Rogerinho entra, de certeza Rogerinho que é um grande parceiro Fez conosco essa parceria no nosso primeiro CD E seguramente também já tá convidado pra entrar no Disney, no volume 2 E vai ter orçamento pra fazer o pagamento no rapaz? Isso é a parte mais difícil Mas a gente vai conseguir aqui com um pouco de patrocínio De patrocínio Eu acho que vou fazer um convite ao Tô à Toa Pra patrocinar o nosso CD também Dar aquela força Estaremos aí Quanto mais não seja nesses momentos Que são extremamente importantes pra lidar na net E dar esse apoio que o Tô à Toa sempre vem prestando pra gente É porque o Rogerinho agora tá top, né? Já foi a Paula Fernandes, já foi o Lua Satana Hoje o João Lucas e o Marcelo O cachê do rapaz já passa lá pra cima Não sei como é que vai ser É isso aí Mas isso é muito bom É fruto de um trabalho que o Rogerinho vem desenvolvendo já há um tempinho Aqui em Portugal E não só na Europa de uma maneira geral E já tá dando seus primeiros frutos A gente torce pra que as coisas formam da melhor maneira também com esse nosso parceiro E a pegada vai sempre na pegada Vai sempre na pegada do forró Se liga no Tô à Toa que a gente tá aí Eu sei que também nesses eventos que ocorreram também grandes aqui A pegada tava junto Exatamente A gente dá aquele apoio, aquele suporte pro Rogerinho Sempre tivemos essa parceria, né? Que tem dado certo Não só em algumas casas Que a gente tem vindo a trabalhar aqui Em Portugal Mas nesse momento de show também Que é extremamente importante Tanto pra nós quanto pro Rogerinho também E hoje a pegada pega ou fica com férias feridas? Não, hoje a pegada é forte A pegada hoje é violenta E a noite promete Vocês estão todos convidados pra vir curtir aqui no 20 de Corpo É isso aí pessoal Hoje aqui vai bombar Tiago Martins, pegada do forró, Rogerinho da Cordeão Entre outros também aqui Presenças ilustres aqui Não vou dizer o nome Vou mostrar Tô à toa e você Juntos da TV Eu quero te encontrar Só pra dizer adeus Vá dizer pros seus amigos Que tudo tá mal Quem sabe é assim Eu quero ver a mão em cima É isso aí pessoal Nada mais, nada menos Raquel Brasil aqui Raquel, showzaço agora, hein? Bom demais Foi muito bom A galera tá presente em peso O pessoal veio mesmo pro Vintage Você que ainda não veio pro Vintage Você tem que vir pra cá Porque isso aqui tá show de bola Eu soube que você ficou de longe assim Olhando lá o show do João Lucas e Marcelo E principalmente aquele mega evento Que ocorreu no Pavilhão Rosa Mota, né? Tá não só, né? O Rogerinho da Cordeão também Revolucionou aquilo tudo, né? Foi bom demais Foi muito bom O Rogerinho da Cordeão mandou muito bem Eu tava lá na frente mesmo De fã, assim Depois a gente teve que sair correndo Pra vir pra aqui pro Vintage Fomos a primeira banda O pessoal tem que saber Que a gente tá começando A meia-noite e meia aqui Tá? Aqui no Vintage Então meia-noite e meia Vem pra cá Vem mais cedo Porque tá começando meia-noite Vem, viu, Sandro? É, eu tô à toa, tá aqui E tava lá no João Lucas e Marcelo E daqui a pouquinho Tem o João Lucas e Marcelo O Rogerinho da Cordeão Pegada do forró Tá todo mundo aqui É tudo nosso É tudo nosso Então aqui vai bombar a noite Vai bombar, vai bombar Tá bombada O fim de gestos Cadê o safadinho do forró? O safadinho do forró? É o safadão É, é charlinho Mas é safadão Tá por aí ele já? Então daqui a pouquinho Daqui a pouquinho ele vem Pra falar com você É isso aí, pessoal Fique ligado Maravilha, gente Hoje foi, porra, muito especial Hoje a galera curtiu maravilhosamente bem Foi pena vocês também Terem chegado um pouquinho tarde, viu Vocês chegaram um pouquinho tarde Mas a galera todo domingo Tá comparecendo numa boa A festa tá animada Nós temos a equipe de som maravilhosa O staff também está ótimo Só forró Acheca, pagode Todos os domingos aqui no Vintage Eu cheguei aqui, era uma hora Que hora você começou o show aqui? Meia-noite e dez Você tá pontual, viu? Maravilha, maravilha Aquela pouco falou que era meia-noite e meia Por causa de dez minutos você vai brigar? Você sabe que eu vou mandar Cortar do seu orçamento isso Não faça isso mal Não machuque no IVA É isso aí, pessoal Esse aqui é o grande charlope que eu não conheço O grande forrozeiro aqui das antigas Maravilha Isso aí Nós estamos juntos Toa, toa Ligue e é de graça É isso aí, pessoal Se ligue Que aqui ainda tem mais pela frente É uma noite aqui sensacional Que o charlope aqui fez um jogo espetacular Daqui a pouco você vai ver como é que foi um pouquinho aqui Raquel Brasil Raquel Brasil também Vamos esquecer a Raquel Brasil Se depois ela vai nos bater, né? Vai chegar assim Não pode É isso aí, pessoal Charles Brown Safadão do forró Raquel Brasil Angelina Cordeon Muitas e muitas atrações aqui São dez horas de pulo som ao vivo Se ligue Que aqui no Vintage O bicho pega Tô à toa em você Todo domingo Tô à toa em você Ao vivo Não pode esquecer Ao vivo e a cores Charly Brown E toda essa turma Tô à toa em você Juntos na TV É só mais uma vez Eu quero ter você Sentir esse seu beijo Que me faz enlouquecer Falou que não dá mais É até vida demais Viola em cima e embaixo Vem dizer que tanto faz Então tô sem moral Sua marra nada igual Mas longe da galera Você fica apagando o pau Sai escondidinho Pra ver o que vai ser Sai escondidinho É só eu e você Sai escondidinho E só na madrugada A gente mata É isso aí, pessoal Bom, estamos aqui Com a presença ilustre Nuno Bastos Fazendo participação Aqui junto com o pessoal Do Toc Social Nuno, vai participar Do Carnaval de Ovar É, no Carnaval de Estarregia É, no próximo fim de semana Eu prometo ser Completamente Cheio Não dá pra Se quer pra descansar Mas Vou estar lá Muita gente Se vai estar assistindo E ao mesmo tempo Assumir os outros compromissos Que tenham agendado Lá tá fervendo Porque eu sei que lá Aquela área de Ovar Estarregia Já tive o problema De participar com você Também num grande evento lá Foi sensacional E a expectativa É, as primeiras festivas De todos os anos Nós já sabemos que O povo lá É muito torrido Gosta muito do Carnaval É sempre muita gente Já tenho Também concertos Agendados Só no Lula Baixo Na minha carreira Só A partida Será A tenda esgotada Como é habitual Também vou estar na milhada Na terça-feira De Carnaval Por isso a agenda Tá muito preenchida Vai até Lisboa Espanha É Vai ser difícil É arrumar um espaço Para dormir Nessa altura O que você aguarda Pra essa noite? Bem Pelo que eu já vi da casa A casa tá cheia O povo tá animado Promete ser Uma das grandes noites Como já tem sido As últimas aqui no Vintas É sem dúvida O melhor espaço Música brasileira No Porto Atualmente E também fica Com o convite Para as pessoas Virem cá Porque realmente Promete Promete E a noite Tá muito agradável Tá A casa tá cheia Tá bonita Por isso É isso aí pessoal Confira agora um pouco Nesse movimento Com dessa noite agitada Que tá sendo Pelo Vintas É isso aí pessoal Pegamos aqui também Uma presença ilustre Nada mais De darmos aqui Que o G Celso Miguel Celso Me dizemos de uma coisa Tá por aqui É passeio Veio aqui olhar Matar a curiosidade A gente tem visto Do Acordão Deluxe É aquele novo parceiro Temos um projeto Que se chama Acordão Deluxe E Claro É um movimento Com o É um movimento E o que é Aguioso Contra É um movimento Escute um movimento Desse projeto Do Acordão Deluxe Que muita gente A gente não entende Porque eu vejo muito Rogerinho com banda Fá agitando O governo de multidão E eles não sabem Muito bem O que é que se passa Entre o DJ E o significado Do Acordão Deluxe É um movimento É um movimento De acordo De investigação É um movimento Que já funciona Mas é Um Discreem É um movimento É um movimento É um movimento É um movimento Então, somos todos avançados, somos artistas... Eu não vou muito a dizer, mas eu vou cobrir. Então, quer dizer que o agito total fica mais para aquela área de Vila do Conde, Braga, Guimarães, Lá Pra Cima, toda a gente... Não, pessoal inteiro, pessoal inteiro. Que sucesso a 100%. Sim, é 100%, é 100%. Olha, o pessoal pode matar a curiosidade nesses contatos que pode passar. Como assim? Facebook, Youtube... Pode ter Facebook, mas pode ter um Deluxe. Pode ter também... Sem certeza, o Luz do Gerim. Muito legal. É isso aí, pessoal. Tô à toa e você. Juntos da TV. Se ligue, que aqui tem muito mais pela noite a noite. Beijar, eu gosto. Beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo. Beijo mesmo, bebo mesmo. E no outro dia nem me lembro. É disso. É meu defeito, eu bebo mesmo. Beijo mesmo, bebo mesmo.